Hoje eu vou fazer o unboxing do site da Amazon, tá? São umas comprinhas que eu fiz de coisas pra casa, pra decoração, pra mesa que eu uso. E eu vou fazer mais porque eu compro muito no AliExpress, mas... E o Amazon, as pessoas comentam que não entrega no Brasil, ou só entregam livros, tá? E tem coisa que você acha na Amazon que vale muito a pena comprar, mesmo pagando imposto. As minhas compras não vieram nenhuma com imposto ainda, tá? Por isso que eu vou mostrar. Espero que vocês gostem. Esse daqui eu comprei para o Natal, mas não chegou, teve um probleminha no correio. Então ficou um tempão, o correio não me avisou que estava no correio da minha cidade, né? Não me mandaram um aviso. Então passou do prazo e foi pra um correio no centro do Rio. E eu tive que ir lá buscar, eu só vi depois. Teve só um probleminha assim, mas chegou aqui no prazo certo, tá? É bem rápido. Eu acho que no máximo é 20 dias, 15 dias. Não é igual o Aliexpress, que demora até 60 dias. Eu tenho compras do Aliexpress que tem 200 dias e não chega. Então não é igual, ele chega mesmo no dia que ele está. Isso daqui é um quebra-nozes, tá? Que eu comprei muito legal, né? Eu usei depois mesmo do Natal, do ano novo, depois que passou, que ainda tinha nozes aqui no caso, eu usei pra testar. Eu gostei, é usado mais pra decoração, né? Não é tão forte, tá? Eu não me lembro, deixa eu ver aqui no meu celular quanto que foi o valor dele. Então quando eu comprei ele, gente, foi 15 dólares, tá? 15 dólares. Ai, desculpa que eu tô com alergia. Eu comprei ele, eu paguei 15 dólares, tá? Quando eu fiz a compra, em dezembro o dólar tava mais barato, tava 2 e alguma coisa, 2,80, por aí. Agora o dólar subiu muito, né? Tá 3 e... 13 centavos. 13, né? Um dólar. Quer dizer... Pra mim valeu a pena, tá? Porque é um item de decoração e eu monto em meses de Natal, então pra mim foi válido. E essa outra daqui que foi junto também, veio da mesma loja que eu comprei pra fazer um teste, né? Que todo mundo falava que não vinha, então eu fiz a compra. É uma... seringa. É seringa? Injetor. É um injetor de temperos. Injetor de temperos. Então... Muito bom. Vou lá ver quanto que foi. Tá? Ó. Oi? Não. E ele é assim, ó. Tá? Pra injetar na carne, pra temperar pernil. Foi tudo pro final do ano, infelizmente. Não chegou a tempo, né? Mas... Tem cara de ser bom pra caramba. E ele vem esses furinhos aqui, tá? Você coloca esse daqui pra injetar o tempero. Vem essa agulha. E vem essa agulha aqui, ó. Tá? Você escolhe qual agulha você quer usar. E o valor dele foi 17 dólares, tá? Lembrando que na época estava 2 e... Eu não sei se era 2,70 ou 2,80. Então é isso, tá? Essas duas compras. Que foram antes do fim do ano. Então eu juntei pra fazer, pra mostrar pra vocês. Que eu comprei. E a compra de hoje, que chegou hoje. Chegou, eu fui buscar no correio. Porque... Essa eu fui buscar no Correio da Minha Cidade, tá? Porque eles não estão entregando aqui. Então a maioria das coisas eu tenho que pegar lá. Então eu vou abrir agora. Eu comprei... São 2 itens de decoração pra... Pra Páscoa. De louça. Então vamos ver se chegou direitinho, né? Inteiro. Porque como a gente sabe, infelizmente os funcionários do Correio jogam tudo de caminhão pra baixo. Então a gente não sabe se vai chegar inteiro. Não é culpa da Amazon ou do site que a gente compra. Ó, lacradinho. Ele vem com essa linha aqui, viu? Pra mostrar que foi bem lacrado. Que ninguém violou. Expectativo. Né? Vem esses pacotinhos aqui. Ó, meu Deus. Ai, gente. Eu tava louca por isso. Vem uma nota. Uma notinha. Né? Desencaixa. Eu acho que veio bem... Não abre não, tá? Veio bem isoladinho. Eu vou abrir esse aqui primeiro, que já tá mais fácil. Né? Esse aqui são coelhinhos de louça que eu comprei. Ai, gente. Coisa tão linda. Olha, aqui é muito difícil de achar. Eu, pelo menos, as lojas aqui da minha cidade, eu não encontro nada parecido. Nada. Tá? Então, eu preferi comprar pelo site. Olha que coisa linda. Ai, gente. Que fofinho. Oh. Pra minha decoração de Páscoa, que eu vou colocar essa semana ainda, tá? De mesas de Páscoa. Olha, são seis coelhinhos muito fofos e é de louça mesmo. Eu já mostrei. Olha que bonitinho. Cada um numa posição. Vai mostrando aí que eu vou falando aqui, filha. E esses... O coelho custou 10 dólares e 12 centes, tá? E veio junto porque eu ainda tô aprendendo a comprar na Amazon. Eu fiz uma compra de uma vez de cinco. Um, dois... Cinco peças. Só, gente, que é um pouquinho complicado. Porque quando você vai comprar lá, igual era pra vir tudo, eu pensei que fosse vir tudo junto. Mas não veio. Veio só essas duas peças porque são da Amazon Global. Acho que na hora lá você tem que pesquisar isso, pesquisar o frete grátis. Eu não sei muito bem como funciona ainda, tá? Mas até agora tá dando certo pra mim. Então, isso aqui é outra peça de louça. Ai, eu não acredito que eu tava louca. Eu até tenho um vídeo ensinando a fazer, porque eu queria muito, mas aqui eu não encontro. Então, eu tenho um vídeo ensinando a fazer de bichuí. Se você quer assistir, clica aqui em cima, ó. Tá? Porque eu vou botar o link. Caramba, eu não acredito! Vocês podem me achar que eu sou doida, né? Achar a louca. Olha que bobeira. Mas, gente, é lindo! Só falta o avim de lona. Lindo, chegou inteiríssimo! Eu tava com muito medo de comprar isso aqui e quebrar. Olha que lindo de louça, gente! Perfeito! Perfeito! Lindo, lindo, lindo. Agora vai lá e compra o avim de louça. É. Então, essa daqui foi 13 dólares e 21 cents, tá? O valor total da compra das duas peças deu 23 dólares e 33, que dá 74 reais. Pra mim, vale a pena, porque eu não encontro essas peças aqui, tá? E são peças pra mim fazer vídeos e decorar. Então, caramba, muito lindo. E eu vou comprar mais desses. Só que eu vou comprar de outras cores. Gente, muito lindo! E tem outra coisa também. A Amazon é como se fosse o AliExpress também. Você paga direto. Você não tem como parcelar, né? Infelizmente. Mas é bom também que a gente não se enrola. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. Esse papelzinho veio, a embalagem. E eu tenho mais 3 peças pra chegar. Só que essas 3 peças que eram pra vir juntas, foram compradas por outro... Eu não sei se é outra transportadora...